Com o número 19 no Corinthians. E no Botafogo... Seleção Brasileira. Bom movimento de carreira, Icadinho, a volta do Alex Telles. ... facilita, né? Botafogo tem... ... faz uma... Garro. Tentando uma virada pra Romero. Alex Telles. Alex Telles. Igor pede um cruzamento. Marlon. De novo Alex Telles. Consegue um cruzamento. Corinthians tenta uma pressão final. Tem tabela. Matheusinho, não chega nele. Pidon. Bola ajeitada de cabeça na direção do... Tudio. Tudio. E aí